E olha que já está secando gente, vou mostrar aqui para vocês verem, não tem nada, não tem nada absolutamente nada E olha só, e ainda com esse vídeo de hoje, é a respeito da nossa roça de milho gente Sobre nossa plantação de milho aqui, como que está, como que foi, como que deu, o que que aconteceu Tudo isso vocês vão estar sabendo neste vídeo, beleza? Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Como que vocês estão aí? Espero que todos estejam muito bem Nós aqui no sítio estamos bem pessoal, estamos bem, na verdade hoje já era para a gente estar lá na, hoje já era para a gente estar lá na vila gente Cortar o galho de sarro, o que que está ficando? É uma arueira, hoje era para a gente estar lá na, na vila pessoal, a gente veio de lá da vila na semana passada já né, foi na quinta-feira E hoje é quarta-feira, e a gente veio na quinta para segunda-feira estar lá na vila novamente Porém gente, choveu demais, muita chuva, e como vocês viram lá no vídeo, o dia que a gente saiu lá da vila, lá no canal Vida na Roça Família Cordeiro A gente falando que a intenção era vir para o sítio, fazer algumas coisas aqui, atender as criações e voltar para mexer no telhado Fazer a troca do telhado da casa lá, certo? Porém, devido a chuva, a gente decidiu ficar por aqui, pelo sítio mesmo, porque como não, não ia dar para a gente mexer no telhado com chuva Por sinal, muita chuva gente, tem chovido bastante ontem Choveu, deu um pé d'água gente, mas um pé d'água derramou água, literalmente as comportas do céu abriu e derramou água à vontade Se fosse de dia, dava até ter pego lambaria ali no corguinho né, mas era na parte bem da tardezinha, quando começou a chover E até anoitecer, foi até as 9 horas da noite, deu uma baita de uma enxurrada ali no ribeirãozinho, no corguinho ali E lá na vila também choveu demais gente, diz a minha esposa lá que estava lá né, falou que lá choveu muito, muito Deu uma enxurrada muito grande lá também né, então por isso a gente não voltou ainda para Por isso ainda a gente não voltou para a vila pessoal, para fazer lá a reforma Nossa, o mato está bem alto aqui gente, é o mato não né, na verdade é a Bracchiara, olha para vocês verem O pasto do gado, o pasto dos animais aqui, está muito alto para esse lado de cá porque os animais estão tudo Por sinal eles estão lá, eles estão tudo lá para aquela parte de lá, do outro lado do morro E aí tem a cerquinha de choque que divide lá né, e eles não estão vindo para cá por quê? Por causa do milho que a gente plantou aqui E por sinal com esse vídeo de hoje é a respeito da nossa roça de milho gente O assunto desse vídeo é sobre o nosso milho, sobre a nossa roça de milho aqui que a gente vai estar mostrando para vocês Vai estar comentando um pouco sobre nossa plantação de milho aqui, como que está, como que foi, como que deu, o que aconteceu Tudo isso vocês vão estar sabendo neste vídeo, beleza? Hoje gente eu estive limpando o caminho lá para o lado de baixo, que vai ali para o outro lado do sítio Estive limpando lá o carreiro, para ver como que está o pasto para o outro lado de lá também Porque a gente está com intenção aqui de arrendar o pasto novamente né, vamos arrendar se tudo der certo Mais para frente a gente vai estar arrendando aqui, o menino que arrendou da gente da outra vez É, já perguntou para mim se eu ia arrendar o pasto E só ficou faltando a gente acertar os detalhes né, para o arrendamento aqui do pasto Como vocês viram, a gente arrendou né, há um tempo atrás E com esse arrendamento aí que a gente fez, há um tempo atrás aí, a gente adquiriu mais uma bezerra né, mais uma nuvilhazinha Que ele estava desmamando da vaca dele, inclusive a vaca dele está aqui ainda até hoje, porque ela voltou né Para quem acompanha a gente aí mais tempo Ai gente, eu não consigo andar falando não, não consigo caminhar falando não Eu tenho que parar, meu fôlego é muito fraco Quase não tenho fôlego para subir morro assim Caminhar falando assim, não consigo não gente E olha que eu nunca fumei gente, nunca tive vício assim de fumar cigarro né Então como eu estava falando a respeito da vaquinha, a vaquinha dele, a gente comprou a bezerra Daí ele levou a vaca que estava apartando da bezerra E aí a vaca retornou para o sítio novamente E aí a bezerra continua mamando por mais um período e depois a gente apartou ela E agora tá, a vaca está aqui ainda até o presente momento Ele até falou de levar a vaca, eu falei para ele não se incomodar de deixar aí que daí fica junto com as bezerraia da minha aí né Então é até bom Só tem ela, que é a velha né, que é mais adulta e a Catarina né A Catarina estava separada, agora está junto também Então é bom que elas fiquem tudo junto aí, que é até melhor E daí se a gente arrendar o pasto para ele novamente Quem sabe a gente adquire mais uma nuvilhazinha aí né Com esse arrendamento, com essa negociação aí da renda do pasto né A gente pode ser que adquire mais uma nuvilha, Deus abençoe que sim né Ele até falou que já tem uma bezerra lá que está apartando E se tudo ocorrer bem, pode ser possível que a gente venha negociar com ele essa bezerra aí Com o arrendamento do pasto e se torna possível né Então isso é muito bom Por isso que a gente está formando bastante pasto aqui gente Então eu estive lá limpando o caminho, fui lá, limpei, olhei Está muito bom o pasto, olha aqui para o lado de cá Tem pasto aqui perdendo gente, essa montanha aqui toda deve ter uns Deixa eu ver aqui, tem uns dois Deve ter uns cinco alqueiras aqui ó De pasto aqui perdendo, sem nada né Mas o assunto desse vídeo gente, não é a respeito do pasto Não é a respeito de gado Do assunto desse vídeo gente, eu queria falar com vocês, é sobre a nossa roça de milho, olha aqui ó Nossa roça de milho, infelizmente a gente não produziu Não produziu praticamente nada gente A gente ficou bem triste né, com tudo isso Porque aparentemente era uma rocinha que estava bem bonita, estava bem boa né E a gente teve uma surpresa Que a roça não deu quase que nada de milho A gente tomou um baita de um prejuízo aqui Não, prejuízo não vou dizer que tomamos Porque a gente roçou, a gente fez o trabalho para roçar E a intenção maior que era mesmo formar o pasto né Apesar que aqui não ficou muito fechado de capim, de braquiara Mas a gente vai virar aqui pessoal, para mostrar para vocês Olha só gente, aparentemente está muito linda Muito bonito né, o milho né Mas apenas algumas espigas que engrenaram, que deram um bom As outras deram só pavio, a gente fala aqui é velhinha né Umas velhinhas, uns sabugos, sem nada né, olha só E olha que já está secando gente, vou mostrar aqui para vocês verem Não tem nada, não tem nada, absolutamente nada E olha só, e ainda, olha a situação Olha aqui ó, algumas espigas claro, produziu Mas é bem pouca, tipo por exemplo essa aqui ó Aparentemente é uma espiga que está, é essa aqui está boa Essa aqui está mais ou menos, essa aqui está de milho verde Já vou tirar ela que eu vou levar, para encomelar Mas olha o tamanho da espiguinha gente, olha só o tamanho Olha essa aqui ó, essa aqui não tem praticamente nada aqui ó Essa aqui não tem nada Olha essa aqui ó, olha o tamanho das espiguinhas Essa aqui nem compensa, quase nem compensa a gente colher esse milho aqui O correto seria, era soltar os animais para que aproveitassem o milho né Enquanto tem né, ó, essa aqui ó, vou tirar aqui para vocês verem Só algumas, só algumas sementes Está verde claro, não maduro ainda Mas ela já não produz mais do que isso aqui Ela não dá mais milho que isso aqui ó Só o sabugo ó Está ruim para eu engravar aqui e mostrar para vocês Mas eu vou tentar mostrar aqui gente Olha aqui gente ó Isso aqui é só o sabugo Só algumas, algumas sementinhas Essa aqui ó, também vai ser a mesma coisa Só sabuguinhos Olha aí gente Não produziu nada gente Mas a gente sabe que faz parte né pessoal Porque a gente está na lida É para isso mesmo Só rastroinho Tem algumas espigas boas sim Algumas Mas são bem poucas Ó, tipo ali aparentemente Dá para pensar que é uma espiga boa Mas aí quando você chega perto que você colhe ela Ó, o tamanho da espiga Cadê? Aqui Olha o tamanho da espiga Pequenininha Bem miudinha Mas a gente não perdeu todo o serviço Porque a gente, nossa intenção aí Como eu falei Era formar também o pasto né Então É E aqui já tinha bastante capim né No meio aí Por sinal está tudo sementeado o capim Como vocês podem ver aquela parte Ah, daqui Essa parte aqui tem pouco Essa parte aqui ó Que aqui era uma parte que tinha mais caite Era bastante caite aqui Então aqui tem pouco pasto Mas ali por cima Por cima daquela palmeira ali E aqui ó Descendo aqui ó Tem muito capim ali formado E está tudo de semente Muito bonito Está bem formado mesmo Aqui nessa parte do milho Onde não tinha muito capim A gente plantou a braquiara né Prantamos a braquiara Que é essa aqui A brezanta né E também o Olha aqui esse aqui ó Que é o Eu plantei alguns fiapos Para dar mais muda né Prantei de mudinha Não plantei Ó a braquiara como está saindo bem aqui ó Tem bastante Fios de braquiara saindo aqui Também nasceram sementes né Também Porque aqui tem braquiara Ao redor né Então sempre nasce a semente Da braquiara por aí Isso é muito bom Na próxima vez que roçar Já fecha tudo aí De braquiara com certeza Mas é um serviço Que a gente tem que estar sempre fazendo né Tem que sempre estar cuidando Para não formar mato novamente E a gente perder o trabalho Que a gente teve Mas em relação ao milho A gente tomou prejuízo Porque A gente comprou o saco de milho E pagou trezentos e poucos Na sementeira né No saco de vinte quilos Na sementeira de milho Eu vou subir ali em cima Mais ali para cima Para mostrar para vocês Como que está O pasto O capim né Onde Tinha capim semeado Há um tempo atrás Que a gente tinha Semeado da outra vez Então aí dá para ver melhor Aqui em cima gente Olha aqui as espiguinhas de milho Aparentemente parece Ser boa né Mas quando você vai colher Só o sabugo Só tem Só algumas sementinhas Então é isso aí A gente pode contar Que parece que Perdido né A roça de milho E aí não Não deu boa não A gente tomou prejuízo Porque A mão de obra Para plantar A mão de obra Para limpar O valor do saco Do milho Que a gente pagou De trezentos e poucos reais Então Pelo que produziu Não pagou Nem a despesa Que a gente teve Infelizmente Olha aqui O que eu estava falando Para vocês O capim aí Como que está Lindo Muito bonito O que me deixa Contente É isso O que me deixa Bem contente É o Vamos entrar aqui um pouco Adiante aqui Para mostrar melhor Para vocês Ai ai Cansado Muito cansado Opa Olha aí O capim aqui Formou bem A gente até Prontou um pouco De milho Aqui no meio Mas não saiu Também Olha só O capim aqui Veio bem Fechado Está lindo Se tivesse semeado O capim desse Desse capim aqui Por Toda essa parte Aqui Onde a gente roçou Agora Nesta vez Ficaria Tudo desse jeito Aqui gente Ficaria tudo assim Essa parte aqui Pessoal Que está Mato Essa parte Aqui que está Mato Aqui Essa parte Do caminho Essa parte Do caminho Aqui Que está Tudo fechado De mato Isso aqui Tudo é pasto Gente Só se está Faltando limpar Dá para ver Um pouquinho Lá em cima Que é onde foi Que entrou fogo Que o pasto Veio já Fechou também Igual aqui Ali tem um Ciapo De braquiara Ali Vamos ver se Eu consigo mostrar Ali Tem um ciapo De braquiara Ali Parecendo Mas essa parte Aqui É tudo Olha As braquiara No meio Ali Tudo Pasto Aqui Que fechou De mato Novamente E isso aqui É tudo Serviço Que está Em atraso Aqui Para a gente Fazer Que a gente Precisa fazer E a gente Não consegue Fazer Porque é muito Trabalho E a gente Precisa Urgente Ver se consegue Alguém Para nos ajudar Aqui novamente Nos dar um apoio Na mão de obra Aqui do Serviço Do sítio Mas vai dar certo Eu estou pensando Seriamente Em ver Alguém Por empreita Porque o trabalho Que tem para fazer Aqui Bastante É Questão De limpeza E a limpeza Dá para a gente Pagar por empreita Que é melhor Até do que a gente Ter uma pessoa Por mês Aqui Porque as vezes A pessoa por mês Não rende O mesmo tanto Que uma pessoa Por empreita Vai pegar o serviço Vai pegar o serviço E a pessoa Por mês Ela não se preocupa Ela está por mês Então ela vai fazer Só o que der E aquele valor A gente tem que pagar No final do mês Não tem jeito Se a pessoa fez Fiz ou não fez Só do fato De ela estar aqui Atendendo A gente tem que pagar E a pessoa Por empreita Já é diferente A gente só paga Pelo trabalho Que ela faz Então eu estou Pensando seriamente Em conseguir Aqui alguém Para trabalhar Por empreita Para a gente Para estar fazendo Essas serviços De limpeza De pasto Porque tem muito Pasto Que está perdendo E o pasto Aqui para a gente É dinheiro Porque ele nos traz Um retorno Se a gente Arrenda o pasto Ou até mesmo Para nossas criações Nossas criações Não dão conta De tanto pasto Assim Um dia A gente vai ter Criações Para dar conta De comer Tudo esse pasto Que tem aqui Que a gente Está formando Para isso Bom pessoal É isso aí Nosso vídeo De hoje Era atualizações Aqui da nossa roça Mostrando para vocês Como que está E deixando vocês Atualizados Sobre tudo Aqui do nosso sítio Eu vou colher Aqui agora Umas espigas De milho verde Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Ah outra coisa Vou colher também Uma abóbora Ali embaixo E levar Para o rancho Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixa o like O importante do like Já é no começo Do vídeo Logo em que você Abre o vídeo Já deixa o seu like Para não se esquecer Mas no finalzinho Você compartilha Com seus amigos Beleza? E comenta Embaixo O que vocês Têm achado Aqui dos nossos vídeos Beleza? Valeu Um abraço A todos Agradeço De coração Cada um de vocês Que fazem parte Do nosso canal Valeu